0-4-8-4-4-0, 3-4-0-4-8-4-4-0, corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano. Operação Preço Baixo, Savenhago! Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago, ofertas imperdíveis pra você. Leite longa vida, mídia ou italaque 1 litro, 1,78. Cebola nacional, quilo 1,98. Óleo de soja lisa 900 ml, 2,68. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Operação Preço Baixo, Savenhago! São muitas ofertas, aproveite! Educadora! Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Pra saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. A Voz do Povo, Ivan Schutzer. A Voz do Povo é a Voz de Deus, chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 52 minutinhos. Agora, 11h52, ponto final na Voz do Povo de hoje, pra estabelecer o colóquio com o Caio Bortolan, que está chegando por aqui na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Caio. Tudo bem com você? Tá melhorzinho, Caio? Tá melhorzinho, Caio? Adeus, Ivan. Melhora. Bom dia pra todo mundo que nos ouve e vê nesta quarta-feira, depois de dois dias de ausência, cá estamos nós de novo. É. Novamente. Nós estamos aqui novamente. Você, Caio Bortolan? Sim. Quando eu falo dos Estados Unidos, você é... Eu chamo você de Caio Bortolation, porque você... Eu gosto de tudo que é bom. Eu gosto de tudo que é bom. Eu só posso fazer defesas públicas aos Estados Unidos. Do American Way of Life. País das oportunidades. É, mas é um defensor ferrenho do American Way of Life. E vou continuar. Você quer que eu defenda a Venezuela? Não, não dá, né? Se Caio Bortolan não tivesse nascido no Brasil, teria que ter nascido em Miami, em Nova York, em Ohio, que fosse, né? Em Chicago, mas em algum lugar dos Estados Unidos ele teria que ter nascido se ele não tivesse nascido aqui no Brasil, porque ele é um defensor ferrenho... Do American Way of Life. Aí, quando eu faço críticas aqui ao governo americano, ele fica... Nossa! Ficou igual a você quando eu faço críticas aqui à Venezuela. Dá um ciricutico nele que eu vou falar uma coisa. A Venezuela e o Brasil continuam recebendo venezuelanos, milhares de venezuelanos fugidos da fome. É o PT que quer transformar o Brasil numa Venezuela. O Lula, o grande líder do PT, alinhadíssimo com os governantes da Venezuela, era com o Gochávez e é com o Nicolás Maduro. Na Venezuela o povo passa fome, fome, e os venezuelanos fogem para o Brasil. Você, evidentemente, não dá essas notícias, porque essas notícias não aparecem nos blogs de esquerda. E agora você quer falar mal dos Estados Unidos, mas pode continuar. Eu estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando da Venezuela, Você disse que eu tenho tremelique, quando você vai falar mal dos Estados Unidos, e você também tem. Quando eu falo de Cuba e Venezuela, você também tem. Você tem um ciricutico, você tem. Quando eu falo alguma coisa aqui do governo americano, aí ele fala assim, você é da década de 60. Isso, mora na década de 60. Porque os Estados Unidos não sei o quê, porque os Estados Unidos não sei o quê. Tem um ministro brasileiro, do governo Temer, lá nos Estados Unidos agora, ele foi para lá, porque ele foi tentar resolver um problema sério lá com o governo americano, porque o governo americano está dizendo que vai sobretaxar o ferro brasileiro que é vendido lá para os Estados Unidos, o aço brasileiro, o ferro brasileiro que é vendido lá para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são usuários compradores do aço nacional, aqui um terço do ferro aqui, do ferro daqui, aço não ferro, do ferro que vai lá para os Estados Unidos, do Brasil, é vendido para os Estados Unidos. São medidas protecionistas que o Donald Trump tinha anunciado que ia tomar. Pois é, pois é, exatamente, medidas protecionistas. Agora com o ferro, com o minério de ferro. No passado já teve medida protecionista do governo americano, você se lembra bem, o produtor de laranja aqui do Brasil passou um apuro danado, porque os Estados Unidos, que queriam sobretaxar, e sempre sobretaxaram o suco brasileiro, o suco de laranja brasileiro que era vendido lá nos Estados Unidos. Então, é aí que eu faço crítica, viu, Sr. Caio Bortola, a esse comportamento do governo americano, porque o governo americano prega para o mundo inteiro o livre comércio. Ora, o mundo tem que praticar o livre comércio, onde já se viu, não pode impor barreiras, e eles são os primeiros a impor barreira, protecionista. Mas é estranho que você fale tanto em soberania nacional, você fale tanto em estatizar, você fala tanto que a Petrobras, por exemplo, não pode ser... não pode ser privatizada, você fala tanto que... E aí eu não posso falar mal do governo americano. Devemos defender a soberania, isso também é um discurso lá dos anos 60, né? A soberania nacional, o petróleo é nosso, a Petrobras jamais pode ser privatizada, quanto mais estatais houver, melhor, quanto mais gente pendurada nesses cabides de emprego, tornando a máquina pública, como o PT tornou, enxada, paquidérmica, né? E aí você reclama que um país toma medidas protecionistas. Se o Brasil tomasse essas mesmas medidas protecionistas, sobretudo nos governos que você tanto defende do PT, você criticaria o Brasil por tomar medidas protecionistas? O Brasil tem que tomar, porque os outros tomam também. Ah, então eu não entendi. Quando o Brasil toma medidas protecionistas, para defender os interesses da soberania nacional, ele é denunciado pelos Estados Unidos, a Organização Mundial do Comércio, como já foi. Mas o Brasil pode denunciar os Estados Unidos também. Mas tem que denunciar mesmo, tem que denunciar, porque eles pregam o livre comércio. Principalmente quando você fala... Eles saem pelo mundo vendendo a ideia do livre comércio. Quando você fala da exportação de... Aí quando você vende para eles, opa, barreira protecionista. Quando você fala da exportação de minérios, da exportação de minérios de ferro, você não está falando de commodities, não é? E aí, se há barreiras na importação pelos americanos para a exportação dos minérios brasileiros, e se há protecionismo, se há medidas protecionistas, o Brasil também pode denunciar. Não só os Estados Unidos, mas qualquer outro país. Eles querem importar o nosso minério de ferro a preço de banana, e depois eles vendem o aço deles, o aço que eles produzem lá, a um preço absurdo. O que não pode é o governo brasileiro, como na época do PT e do Lula, financiar a construção com bilhões do dinheiro do brasileiro, do contribuinte, dinheiro do BNDES, mas que é dinheiro do contribuinte, usar o dinheiro do BNDES para construir porto na ilha de Cuba. Isso não pode. O porto de Mariel não pode. Por quê? Porque foi uma construção sem contrapartida. Porque é uma construção que o governo comunista brasileiro financiou o governo comunista cubano. Eu só falo isso daqui. Um amigo ajudando os amigos, se ajudando. Toda vez que eu falo que os americanos têm grandes interesses, não só no Brasil, na América Latina, mas o Brasil, por ser o maior país da América Latina, o Brasil é o que eles mais têm de olho. Quando eu falo que os Estados Unidos têm grandes interesses aqui, e eles, quando precisam interferir aqui em governo, quando eles precisam usar de práticas nada recomendáveis, eles usam. O senhor começa. Vai começar de novo o discurso do golpe. Vai começar de novo o discurso do golpe. Não, porque o presidente Temer só é presidente porque aplicou um golpe. É um golpista. Vai começar de novo esse discurso do golpe. O ministro brasileiro está lá nos Estados Unidos. Olha, eu não quero falar do comércio entre nações. Essa é uma questão que o ministro das Relações Exteriores, o ministro brasileiro, tem de resolver com... Comércio entre nações não tem problema nenhum. Comércio entre nações já existe desde que o mundo é mundo, que existe comércio entre nações e o comércio, mas o comércio tem que ser livre. Não é assim que prevê o governo americano. Mas o comércio é livre. Como que é livre se eles impõem restrições? Pergunta para o produtor de suco de laranja aqui do Brasil, essas empresas aí, o Trale e tantas outras, pergunta para eles como é que era exportar suco de laranja para os Estados Unidos com aquelas taxas, com aquelas barreiras todas. Você deve ter tirado essa informação naturalmente de algum blog de esquerda, são as suas fontes, porque eu não vi em lugar nenhum essa informação. Mas é porque eu não me informo como você, eu não bebo dessa água. Eu não me informo... O cara anda com o Estado de São Paulo no Bar do Bras, isso aqui não tem nada sobre isso? Não, não tem nada. Se você achar... Então esse Estado de São Paulo é um jornal que não vale a pena você comprar. Se você achar, eu te dou uma Coca-Cola de presente. Esse Estado de São Paulo é um jornal que você não compre, porque o Estado de São Paulo não traz uma informação dessa. Não tem. O ministro... Tem um ministro brasileiro lá nos Estados Unidos tentando resolver um problema sério. Não, não tem essa informação no Estado de São Paulo. E se o Estado de São Paulo não fala disso? Não, está num blog de esquerda. Provavelmente aqueles blogs financiados pelo PT, pelo Lula, pela Dilma. É possível. A Dilma financiava até a Dilma Bolada, né? Esse jornal não serve mais para a gente comprar. Quem serve? O Paulo Henrique Amorim, que recebeu milhões do governo do PT? O Luiz Nassif, que recebeu milhões do governo do PT? A Dilma Bolada, que recebeu milhões do governo do PT? Meu Deus, esse jornal não tem nada disso? Não, esse é um dos principais jornais do país, um jornal centenário. E não fala disso? Não, fala da crise da Venezuela. Fala da crise da Venezuela. Olha só, crise da Venezuela mata de fome até animais no zoológico. Nossa, e não fala que o ministro brasileiro está defendendo os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos? Não, eu não sei de onde você tirou isso. Meu Deus do céu, esse jornal... Eu não sei de onde você tirou essa informação. Gente, esse jornal não é um jornal que informa bem. Não, esse jornal... Esse jornal não informa bem. É um dos maiores jornais desse país. Não tem mesmo essa notícia. Aliás, um jornal que lutou pela redemocratização do país. Aí tem um caderno de economia aqui. Aqui deve ter. Ah, deve estar no caderno de economia. Ah, vou ler aqui no caderno de economia. Não, acho que você pode citar a fonte. Onde você achou essa notícia, Ivan? Você tirou essa notícia de que blog de esquerda, Ivan? Olha, eu recebo notícias no meu celular, Caio Bortolã. Da agência Sputnik. De várias fontes. Do Brasil 247. O meu celular, ele tem lá um... Aí é edital, né? Ele tem um aplicativo. Tem a notícia. Que ele me envia notícias a cada minuto. De que fonte, Ivan? De toda fonte. Do UOL, da Folha de São Paulo, de agências de notícias. Essas notícias também. Você me diz qual é o aplicativo. Nossa, não tem nada. É um aplicativo vermelho que tem uma foice e um martelo? Não, não tem. Não tem nada de foice e martelo. É. Mas você sabe que às vezes eu procuro, por exemplo, eu procuro, entro no site do Grama. Você sabe o que é o Grama? Não faço a menor ideia, Ivan. O Grama é o Jornal Oficial de Cuba. Pois é. É. Então, o Ivan... Eu vou buscar a informação lá. De confessar publicamente que se informa pelo Jornal Oficial de Cuba, que é o jornal do governo cubano. Também. Porque em Cuba não há jornais livres, em Cuba não há rádios livres, em Cuba não há televisão... Sabe por quê? Livre. Porque em Cuba não tem nem internet. É bom que se saiba, a internet não chegou a Cuba e nem o telefone celular. Porque informação... E nem o telefone celular. Porque informação é informação. Informação você busca nas mais diversas fontes. Opinião é opinião. Opinião é uma outra coisa. Mas informação você pode buscar em qualquer lugar. E eu, quando eu preciso de uma informação, eu vou buscar nas mais diversas fontes. Se eu precisar entrar no Grama, que é o site lá do governo oficial, do governo cubano, eu entro. Se eu precisar entrar no Sputnik, que é a agência da Rússia, eu entro. Na Ansa, que é da Itália. Na France Press, que é da França. Na F, que é da França. E a BBC, que é inglesa. A Deutsche Well, que é alemã. Eu vou buscar essas informações. Menos dos jornais locais. A Folha de São Paulo você não lê. O Estado de São Paulo você não lê. O Globo você não lê. Eu não vou buscar informação. A Gazeta de Limeira você não lê. Eu não lê. Você vai no Jornal Oficial de Cuba. Eu li na Gazeta de Limeira, hoje, que a Câmara de Limeira vai tratar, como é que chama lá, da proposta de regulamentação do Uber. Eu li na Gazeta de Limeira, por exemplo, hoje, que o governo está reclamando que vai gastar mais de um milhão de reais na reforma da tubulação lá no Lindo de Lucca, dois milhões de reais lá na reforma da tubulação do outro jardim. Você sabe por que ele vai gastar um milhão de reais aqui, dois milhões de reais lá na reforma? Porque eles não dão manutenção, Caio. O governo de Limeira vai gastar ou é a BRK, que é a concessionária, que vai fazer essas reformas? Nós estamos falando de água e esgoto. É o governo de Limeira que vai fazer? A tubulação, a galeria, deve ser a galeria de água pluvial, afundou lá na Lindo de Lucca. Mas isso não é de responsabilidade, salvo engano, da prefeitura de Limeira. Isso é responsabilidade da concessionária. Não, não, não. A concessionária é responsável pelo tratamento e fornecimento de água e esgoto. Tratamento de água, tratamento de esgoto, é essa que é a... E de toda a estrutura, para que a água chegue nas casas e para que o esgoto seja captado. Ah, sim, manutenção da estrutura existente, não tenha dúvida. Mas isso aí não tem a ver com água. Isso é galeria de água pluvial. Isso não é responsabilidade dela. Isso é responsabilidade do governo municipal. Então, ele está dizendo lá que vai gastar um milhão porque apodreceu a estrutura. Mas por que apodreceu a estrutura? Porque ninguém deu manutenção. Não é? Sim. É por isso que apodrece. Por isso que quando se contrata uma empresa para fazer... Eu não sei quanto tempo tem essa estrutura, mas não sei por quantos governos resistiu essa estrutura. Mas, notadamente, se não foi uma instalação mal feita, com um encanamento de qualidade ruim, certamente é uma questão de dar manutenção ao longo dos anos. Mas aí a gente reporta novamente o colega Roberto Martins, obra debaixo da terra, não dá voto. Então, por que mexer debaixo da terra se eu posso inaugurar uma obra em cima da terra que vai ter a placa de bronze e que vai chamar muito mais atenção de muito mais gente? Você precisa não só construir, mas dar a devida manutenção. Outro dia caiu aquele viaduto lá em Brasília, caiu um pedaço, uma placa do viaduto lá em Brasília. Ficou todo mundo preocupado aqui em Limeira. Como é que é? E os viadutos de Limeira? Será que estão... Aí o governo saiu dizendo por aí que não, a gente está tudo bem, não tem problema nenhum. Não sei não. A gente pode até... Não sei não. O sistema não deu muita atenção para nada? Pode até ser verdade, não é Ivan? Mas a gente não consegue acreditar que é, né? Evidentemente que quando caiu um viaduto em Brasília, isso assustou não só o prefeito de Limeira, mas deve ter assustado a qualquer prefeito de qualquer cidade do Brasil que tenha viaduto. Porque eu duvido, mas eu duvido e faço pouco que as secretarias de obra dos governos, não só o de Limeira, o de Limeira também, mas façam manutenção preventiva em qualquer que seja o próprio público. Numa escola, numa creche, num posto de saúde e, sobretudo, a manutenção estrutural de um viaduto. Duvido e faço pouco. Aí quando cai lá em Brasília, que é a capital federal, um viaduto, que felizmente, não é Ivan? Pela gravidade do caso, não matou ninguém. Felizmente. Não matou ninguém, não é? Cenas impressionantes e ninguém morreu. Graças a Deus, ninguém morreu. Aí eu acho que acende a luz amarela dos governos. Eu tenho certeza que esse incidente em Brasília acendeu a luz amarela do prefeito daqui de Limeira e dos prefeitos das outras milhares de cidades brasileiras, sobretudo as cidades que têm viaduto. Porque não me parece ser expediente de praxe dos governos dar manutenção preventiva aos viadutos. Aliás, a gente vê muito em São Paulo, né Ivan? Se me permite, em São Paulo é comum que um caminhão mais alto do que a altura do viaduto bata num viaduto. Nós já registramos aqui na Avenida dos Bandeirantes, na marginal do Rio Pinheiros, na marginal do Rio Tietê. O caminhão fica preso à estrutura do viaduto e o viaduto tem a sua estrutura prejudicada, danificado é o viaduto. E outros viadutos têm de ser construídos no lugar. Quando não derruba, né? Quando não derruba um viaduto. Aqui na SP-304 teve um caminhão que derrubou uma passarela. Recentemente, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, um caminhão basculante derrubou uma passarela na Avenida Brasil. Ele estava com a carreta... Aliás, ninguém sabe explicar o porquê, né? O sistema hidráulico deve ter falhado, o motorista não percebeu. E aí sim, no Rio de Janeiro, além de derrubar a passarela, matou a gente. Mas esse negócio que eu li na Gazeta de Limeira, né? Você falou que eu não leio a Gazeta de Limeira, eu leio. Eu li na Gazeta de Limeira hoje essa história aí da prefeitura reclamando que vai ter um custo lá de, não sei, um milhão para cá, um milhão para lá, mais de um milhão. O outro lá, dois milhões, não sei o quê. É absoluta falta de manutenção. E não é só falta de manutenção. A prefeitura, quando contrata obras, como, por exemplo, essa que nós tivemos agora, aí no final do ano passado, final do ano passado, não, desculpe, no final do governo passado, no final do governo Paulo Radich, que ele conseguiu lá uma série de verbas lá em Brasília para pavimentação de vias aqui em Limeira, né? E uma empresa começou a fazer essa pavimentação, passou de um governo para outro, passou de um ano para outro e tal. O que a gente vê também nesses casos é que não só há falta de manutenção, há falta de um acompanhamento técnico, de um acompanhamento de engenharia para medição. Porque você sabe como é que funciona isso, né, Caio? Essas obras são contratadas dessas empreiteiras? Uma prefeitura contrata uma obra de uma empreiteira dessas. Como é que é feito o pagamento? É feito pela medição. Então vai lá um engenheiro ou uma equipe, uma equipe de engenheiros, uma equipe técnica, acompanha o andamento da obra, vai fazendo lá a apuração, vai fazendo a medição, opa, atingiu tal valor, né? Bom, então está na hora de fazer o pagamento. Mas tem uma equipe acompanhando, tem uma equipe verificando o que está sendo feito, de que maneira está sendo feito e qual é o tamanho da obra que foi feita até aquele momento, né? Para se fazer o pagamento. Aqui se faz o pagamento, daqui a pouco a empreiteira vai embora, o negócio afunda. Pô, como é que pode? Acabou de fazer, como é que afundou o negócio? Foi parar lá embaixo. Por quê? Porque alguém não acompanhou como foi feito. Não teve acompanhamento técnico. Um engenheiro acompanhando a obra que foi projetada, está sendo realizada por um outro engenheiro, e um engenheiro vendo se aquilo está sendo feito de acordo com as normas técnicas estabelecidas para que não haja um prejuízo para o município. E, de repente, os caras vão embora e afundou. Afundou o negócio. E agora a gente tem que chamar a empreiteira aqui para ela refazer. É comum no serviço público isso, né? Infelizmente. Aqui em Nimeira nós relatamos quantas das obras do Silvio Félix não tiveram de ser refeitas. Nossa, nossa. Quantas das obras do Silvio Félix que não ruíram? Uma das obras do Silvio Félix... Ruíram, afundaram. Uma das obras do Silvio Félix, esse viaduto lá do... chamado viaduto do Walmart. Que é o viaduto Paulo da Andréa. Tá. O nome oficial é Paulo da Andréa. É, o viaduto sem passeio, né? Então. E o entorno dele, que já afundou quantas vezes? Algumas vezes. Aquele do lado... Uma das alças, né? Aquela alça do lado do Jardim Roseira ali, daquele condomínio... Aliás, me permite, eu nem sei se o nome técnico é alça, não é? É uma alça de acesso... Uma das passagens, descendo ali... Aquela via do lado... Do prédio do antigo Jornal de Limeira, do Jardim Florença... Do lado do Condomínio. Jardim Florença, é. Naquela região. Roseira, não. Que dá acesso ao... Anel Viário. É. Aquilo lá está afundado até hoje. Os caras vão lá, arrumam, afundam, arrumam, afundam. É assim, cara. É desse jeito. Bom, a gente pode falar da alça do viaduto da Ford... Que o Paulo Radish não conseguiu consertar... E que o Mário Botion, minha gente, também não vai consertar. Não é do tempo do Silvio Félix? É uma obra do Silvio Félix que afundou... Salve engano, no terceiro ano do mandato do Paulo Radish. Passou o terceiro ano do Paulo Radish. O quarto ano do Paulo Radish. O primeiro ano do Botion, nós estamos no segundo ano do Botion. E aquela obra não foi refeita. Aquela alça continua interditada. Aquele trecho ali do... Entre a rotatória... E aí eu te pergunto. Aí o prefeito fala em gastar 50 milhões para fazer o viaduto do Tigrinho. Aqui em Nimeira dá um apelido para tudo. Eu apelido aquele viaduto de viaduto do quintal. O viaduto do quintal, da Barroca Funda. O prefeito fala em gastar 50 milhões, evidentemente, não no dinheiro dele, mas no dinheiro público. E não conserta uma alça. E aí você me pergunta, mas não é prioridade? O viaduto do quintal? Eu acho necessário. A prioridade é por remédio nos postos de saúde. Eu acho necessário um viaduto ali. Até porque a cidade cresceu muito para aqueles lados. Um viaduto ali desafogaria o trânsito e ajudaria, inclusive, na expansão daquela área. Ajudaria no progresso daquela área. Mas, governos que não têm a competência de resolver a questão... Estou falando de obras, tá? Não estou falando da falta de remédio. Uma alça, a alça do viaduto da Ford, Ivan. Ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Sabe o que me parece, Ivan? Cara de pau do prefeito. Eu nunca vou me candidatar a nada. Eu nunca vou me candidatar a cargo público. Mas eu fico... Eu me coloco na posição do prefeito. Eu penso... Ficar comigo. Se eu não consigo resolver um problema relacionado a uma alça de um viaduto. Já pronto. Essa alça foi construída pelo Silvio Félix. Afundou. O Paulo Radich não resolveu o problema. Eu sou o prefeito. Eu não consigo resolver. Eu vou abrir a boca para falar de construir um novo viaduto. Eu não consigo resolver o problema da alça do viaduto antigo. Eu vou abrir a boca para falar de um novo viaduto só porque naquela região tem um aliado político meu? E isso vai gerar uma valorização imobiliária gigantesca para ele? Porque ele tem propriedades naquela região? As áreas dele que já são valorizadas vão ficar mais valorizadas ainda com o viaduto? Para resolver o problema de um aliado político, eu esqueço que tem um viaduto velho com uma alça que afundou e que eu não dou satisfação à população sobre aquela alça, Ivan. Me parece um contrassenso. É cara de pau. É contrassenso. Escuta, vai lá. Primeiro, por responsabilidade, com o munícipe, eu vou consertar, eu vou tentar consertar, eu vou fazer o possível para consertar uma alça de um viaduto. E depois eu vou pensar em construir outro. Não está faltando dinheiro, Ivan? Mas quem foi que falou que não se preparou para ser prefeito? Não está faltando dinheiro? Não fui eu que falou isso. É, mas ele disse que não se preparou, mas depois ele disse que ele estava preparado. Eu acredito em que versão? Eu não me preparei, mas eu estou preparado. Eu não me preparei para ser prefeito. Eu estou preparado para ser prefeito. Muito bem, eu vou acreditar... E agora? Qual parte da fala dele? Eu não me preparei, mas eu estou preparado. Eu vou ser razoável com ele Vamos acreditar que ele esteja preparado Muito embora não acredite nisso O Mário não se preparou para ser prefeito É fato, o Mário se preparou para ganhar a eleição E aí, minha gente Eu vou dar um exemplo, uma analogia O Corinthians ganhou do Palmeiras Qual é o melhor time? O Palmeiras Um ano no futebol Aí serve aquela analogia Da corrida De 100 metros e da maratona Tem a analogia do cachorro que corre atrás da roda do carro Então, o Corinthians pode ter ganhado Do Palmeiras E o Palmeiras pode terminar o ano campeão do mundo Não pode acontecer isso? Pode Então, no momento, o Corinthians ganhou do Palmeiras Mas o Palmeiras pode seguir Pode melhorar O seu planejamento, o seu desempenho E pode ser campeão brasileiro Pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão mundial E o Corinthians pode ganhar, por exemplo Todos os jogos do Palmeiras e não ganhar nenhum campeonato E o que é mais importante? É ganhar campeonatos ou é ganhar jogos? É ganhar campeonatos Campeonatos Então, o Mário Botion estava preparado para ganhar jogos E não preparado para ganhar um campeonato E ele ganhou o jogo da eleição Por quê? Porque ele se preparou Ele se preparou para ganhar uma eleição E aí, ele mexeu no cabelo Mexeu no dente Mexeu na roupa Contratou os melhores marqueteiros Num dado momento, ele contratou o marqueteiro Sabe de quem? Do presidente Temer O Elcinho Moco Ah, Caio, como é que você sabe disso? Eu participei de reuniões com o Elcinho Moco Na construtora do Mário Botion Quando ele imaginou a possibilidade de se lançar candidato em 2012 pelo PMDB E depois o PMDB fez uma pesquisa Aliás, a Gazeta de Limeira encomendou uma pesquisa da limite E o Mário aparecia com 2% E aí o Milton Caran entendeu Que o Mário Botion naquela época não decolaria como não decolou E optou por apoiar o Paulo Radish Que foi eleito prefeito no primeiro turno Então, a estratégia do Milton Caran Absolutamente perfeita O Milton Caran acertou duas vezes naquela eleição Em não apoiar o Mário Escolhendo apoiar o Paulo Radish E em lançar o Tigrão Você se lembra disso? Foram duas estratégias desenhadas pelo Milton Caran Ele fez o Tigrão vereador E ele ganhou a eleição Apoiando o candidato que ganharia a eleição Mas até o marqueteiro do Michel Temer O Elcinho Moco Participou da construção dessa figura pública do Mário Botion Então não é à toa que ele usa camisa azul todo dia, por exemplo Não é à toa Ou é marqueteiro político Ou é numeróloga Você conhece? Tem uma numeróloga famosa lá em São Paulo Que atende os milionários aqui de Limeira Eulvira é o nome dela Eulvira? Eulvira Aperta uma alça de 3 milhões É aquele sonho de deixar uma marca Deixar uma marca Eu passei pelo governo e deixei uma marca lá Olha, esse viaduto foi construído no meu governo Certo? Ah, tá aí os medicamentos que faltaram no posto de saúde Ninguém fala nada Mas o discurso não era As pessoas esquecem Nós vamos reduzir o número de farmácias Porque o Paulo Radish é muito bagunçado Ele é bagunceiro Esse Paulo Radish é bagunceiro Então são 30 farmácias São 30 pontos de distribuição de remédios Porque depois vão dizer, né? Que não é farmácia É ponto de distribuição de remédio Só que não é informatizado A pessoa vai lá Juro por Deus, Ivan Eu não consigo imaginar uma pessoa que vá Pobre, que vá Buscar remédio Precisando de uma caixa de remédio E pegue 3 Eu não consigo imaginar Não, pode até existir Pode até haver A pessoa vai e pega 3 caixas de remédio Por quê? Se não tem controle Isso acontece Mas ela vai lá pra pegar E pra revender isso? Pra fazer dinheiro com isso? Bom, enfim Vai ver Mas foi o que disseram Vai ver que A minha forma de olhar pras coisas Seja mais ingênua Do que A realidade Traduz ou reflete, não é? Foi o que disseram Foi o que disseram Olha, o Paulo Radish É bagunçado É bagunceiro E aí no Que as pessoas iam lá E pegavam quando quiser Elas vão lá e pegam quando quiser Chegam lá O que você quer? Eu quero a É, exatamente Eu quero um remédio pra tosse Então a pessoa vai lá E ao invés de pegar um vidro de xarope Pegava Pela descrição do Mário Botion Pegava 10 Né? E ir embora com 10 Essa foi a justificativa oficial Do Mário Botion Então nós vamos diminuir De 30 pra 15 Aí vem aquela história Da zona rural Você que é da zona rural Já tá acostumado a andar Anda mais um pouco Andar faz bem pra saúde É ou não é? E aí nós vamos informatizar E vamos distribuir remédios Com mais eficiência E sobretudo nós vamos Né? Nós precisamos economizar Né Ivan? Então nós vamos Abrir mão de 15 aluguéis Nós vamos economizar Nós vamos ter menos gente trabalhando Então nós vamos economizar Afinal de contas Tem tanto comissionado Que a gente vai cortar Esse pessoal Que faz a distribuição de remédios Pra economizar na folha Mas os comissionados Os carguinhos lá Estão garantidos Pra botar em prática O proselitismo político Aquela coisa que a gente conhece bem E aí o que a gente tem relatado Todos os dias Ivan Hoje tem a metade dos postos De distribuição de remédios Que havia Pra pessoa chegar num ponto É mais difícil do que era E falta remédio Pois é Que o seu Mário Botion Garantiu que não ia faltar E falta remédio Ele falou que não ia ia E falta remédio Ele garantiu que estava mudando Pra melhorar E depois de um ano e três meses A cidade não tem secretário da saúde E falta remédio Mas ele não se preparou pra isso Ele estava preparado Ele se preparou pra ganhar a eleição Pra ser prefeito Ele não se preparou Mas na fala ele diz Eu não Põe aí a fala de novo Pra todo mundo ouvir É uma coisa É uma versão de calça jeans E camisa azul Da Dilma Rousseff É uma versão esdrúxula É uma Dilma Rousseff De calça jeans Camisa azul E cabelo grisalho Põe aí de novo A fala dele Eu não me preparei Pra ser prefeito Eu estou preparado Pra ser prefeito Eu não entendo O que ele quis dizer Mas vamos entender Que ele está preparado Pra ser prefeito Será que ele quis dizer Eu já nasci pronto Eu não sei Honestamente Eu não sei Eu já nasci prefeito Porque eu não me preparei Porque eu não me preparei Mas eu estou Eu nasci prefeito Aí a prefeitura Eu não me preparei Tem um grupo empresarial Meu Deus do céu E falar de geração de emprego E renda Já é uma empresa Já é uma empresa estabelecida Aqui em Nimeira E que foi no governo Assim como aquela empresa Uma empresa de construção A construjar Salvo engano A construjar Que veio a Nimeira E que instalou-se efetivamente Em Nimeira Essa empresa Que o Mário Botion Anunciou No Facebook Patrocinou Como sendo algo novo Não é algo novo A empresa já estava em Nimeira Já estava E ampliou Está ampliando os seus negócios Ah, muito bem Então Escolheu Nimeira Lógico que escolheu Nimeira Pelo Mário Botion E pelo Tito Almiral Não Não Escolheu Nimeira Porque a localização de Nimeira É a mais privilegiada Do estado de São Paulo Foi trabalho do Tito Almiral Não foi Foi por obra E graça do Mário Botion Não foi Obra e graça De alguma política Pública De investimento Nenhuma Os italianos vieram pra cá Perceberam uma oportunidade Comercial excelente Na compra da Piscinim Que é uma empresa Era uma empresa excelente Nas mãos do genial Didi Piscinim Foi criada pelo Didi Piscinim Compraram do Didi Agora vão mudar Daqueles barracões Na Anguera Para um outro lugar Compraram uma outra área Vão construir E aí a prefeitura Faz oba-oba com isso Ivan Não pode Está errado Também acho Mas o prefeito Está desesperado Porque ele não tem nada Para mostrar Então como ele está Tem que mostrar Alguma coisa Ele faz Esse estardalhaço Com a construção De um novo prédio De uma empresa Que já está instalada aqui Mas não é correto Não é correto Não é honesto Além de não ser correto Não é honesto Não é verdade Essa empresa já estava aqui Gerando emprego E renda Pagando impostos Na cidade Continuando Uma obra Iniciada pelo Senhor José Roberto Piscinim O Didi Piscinim E a família dele Na Piscinim Que já era uma empresa Grandiosa Já era uma empresa Empregadora Já era uma empresa Que deixava impostos Aqui no município Já era uma empresa Ah, mas eles escolheram Limeira como a sede Principal na América Latina A Piscinim Boa parte da produção Da Piscinim Provavelmente Mais da metade Da produção da Piscinim Fosse exportada Ivan Metade Para consumo interno No mercado brasileiro Metade Ou mais da metade Para exportação Então a imprensa Tem de estar atenta Para desfazer Coloquemos, né Vamos ter boa vontade Com o prefeito Essas confusões Que o prefeito Quer fazer Na cabeça do cidadão Tem um ouvinte Que quer reclamar Sobre o que Gustavo? Sobre o postão Atende o ouvinte Aí Ivan Vamos Vamos atender Alô Boa tarde É o Ivan? Oi, boa tarde Oi Ivan, boa tarde É a Matilde Oi Matilde Viu Ivan Eu quero reclamar Que está uma pouca vergonha O postão Eu tenho Problema Assim nas pernas Que eu caí Que veio o fêmur E eu não posso Estar andando O meu marido Coitado Ele tem oitenta e três anos Ele trabalha ainda Ele saiu Do serviço Nove e meia Para pegar o remédio Para mim Sabe que hora Ele chegou aqui Onze e meia Oitenta e três anos Não tem nem fila Para idoso E o meu remédio Ele é de alto custo Sim Porque eu Tomo bastante remédio Então eu entrei Com o processo Da prefeitura E o meu remédio É de alto custo E não fica mais de três horas O processo Tudo pegava remédio Não tinha nada disso Agora cada vez Que vai buscar remédio É isso daí O remédio estava lá Tinha remédio Tinha remédio Porque o meu remédio É de alto custo Até o vem da facina Que eu pego E o Donarém Meu marido Foi Faz um mês Ele foi lá buscar Falaram que não tinha Esse remédio aqui Que tinha pouco Abriram a caixa Me deu só um pouco Para 30 dias E coisa que A caixa do Donarém Vem 60 comprimidos O médico Segundo o médico Falou para mim Que eles não têm direito De abrir a caixa Não é para abrir a caixa Eles tinham que me dar 60 comprimidos Porque a receita Era de 60 comprimidos Perdi a receita E eu tenho um remédio Cada vez que eu vou no médico Pegar a receita Eu tenho que pagar 20 reais Então, Ivan Está saindo caro isso daí Brincadeira E eu preciso do medicamento Fala assim Para o Mário Botião Colocar o pai dele na fila Que nem meu marido Fica lá Por que ele não coloca O pai dele? Ele fica 3 horas Na fila, Ivan Para pegar o remédio Ele foi Sexta-feira lá Ficou mais de uma hora Não conseguiu pegar Daí ele pegou E aí ia embora Porque tinha Tinha 40 pessoas Na frente dele E aí ele falou Que foi E foi Tinha 20 pessoas Ele falou Se eu fosse ficar lá Eu ia chegar aqui Mais de meio dia E ele sai Está em 9h30 E ele entra Meio dia No serviço Matilde, por favor Qual é a idade Do seu marido? 83 anos, Caio E isso piorou Depois do Mário Botião Depois do Mário Botião Piorou muito 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 Ainda Caio Eu tive ameaça de infarto E eu tomo xarelto Eu tomo os remédios Muito caros Porque a minha receita Fica de mais de mil reais Aí eu entrei Com Entrei com Com o processo Na prefeitura Para pegar Dei com o advogado Para me poder pegar Os remédios Porque eu não tenho Condição de comprar E ainda Caio Eu fico nervoso Porque ele tem 83 anos Coitado E ele trabalha ainda Sabe onde ele trabalha? Onde? Lá na escola De porteiro Porque a aposentadoria Não dá para nada Né Caio? Então ele está Ele está trabalhando Você acha Caio? Fica 3 horas Na fila Das 9h30 Até 11h30 Brincadeira É lamentável Eu me sensibilizo Ivan Sempre que há Uma reclamação dessa Você disse há pouco Que a prefeitura Não dá respostas Ao jornalismo Da educadora Na verdade Ou o prefeito Ou o secretário Da comunicação Possivelmente Pode ser que sim Pode ser que não Tenham dado uma ordem Olha, não deem bola Para a educadora Afinal de contas A educadora Não faz o jogo do poder Na educadora Nós não discursamos O discurso Que o prefeito gostaria Mas, Ivan Eles não precisam Dar bola para a gente Né? O O O Solerte Antônio Pérez E o Magnânimo Prefeito Não precisam Dar bola Para a gente Mas eles precisam Dar bola Para esse tipo De manifestação Ivan Para esse tipo De manifestação Eles têm de dar bola Agora A bem da verdade A bem da verdade Esse problema Que a nossa amiga Ouvinte reclamou Relatou aqui Do marido dela De 83 anos de idade Ter ido para uma fila Lá Num atendimento Na área da saúde E não ter Atendimento prioritário Se você for Se você for No supermercado Você vai ver lá Que tem um caixa Prioritário Para pessoas de idade No banco Se você for Num banco Tem Dentro do ônibus Então Isso é por força de lei Inclusive nos estacionamentos Num shopping center Por exemplo Isso é por força de lei Por força do estatuto Do idoso Que os estabelecimentos Comerciais Privados São obrigados A estabelecer Um atendimento Prioritário Para as pessoas De mais idade Uma mulher Que esteja em gestação Por exemplo Uma mulher Que esteja com Uma criança no colo Não é isso? É normal Que seja assim Até por força de lei Nos estabelecimentos Privados Aí você vai No serviço público Você vai No atendimento Saúde Da prefeitura E uma pessoa De 83 anos Não é atendida Prioritariamente Onde é que está A lógica disso? Bom Ivan Se eu fosse prefeito A bem da verdade Não é só o problema Do Mário Botion Já vem de longa data Está bem É um processo Tem toda razão Mas é um problema Nós precisamos localizar O problema O Mário Botion Só dá continuidade Ao que já existia O problema é o seguinte Ela disse que No governo passado Era bom E que agora não é No tempo do Radice A gente ia lá no posto Já era atendido Por que que nos coloca Mais gente Então Para entregar Um remédio Está certo Coloca mais funcionário Sim Essa é Essa é a lógica Dona Matilde Pega a fila Chega lá Pega a fila Grande Chega lá Eles pegam a receita Vê que é remédio Alto custo Eles mandam Pegar outra fila Sim Brincadeira Põe mais gente Para trabalhar Essas poucas vergonhas Na prefeitura Tudo comissionado Lá Então ele tem Ele tem dinheiro Para pagar Mas olha O governo do Mário Na minha opinião Está péssimo Aqui em casa Todo mundo falou Nunca mais Dona Matilde Obrigado Nada Um bom dia Um bom dia Felizmente os meus exames Detetaram uma lesão Muito menos grave Do que eu imaginava Então já estou me tratando Estou sendo assistido Pelo doutor César Cortez E pela equipe Da sua clínica E brevemente estarei Eu não vou dizer Que tão bom quanto antes Eu vou ficar melhor Do que antes Porque agora A idade E esse problema físico Que eu tive Me obrigam A ter uma vida mais saudável A me alimentar Melhor A emagrecer Então vocês vão me ver Mais magro E não é nenhuma doença Pelo contrário É por saúde Que eu vou Emagrecer E também vou ter Atividades físicas Mas nesses dias Que não tinha Nesses dias Que eu fiquei afastado Eu fiz um comentário No Facebook Felizmente a maioria Das pessoas entendeu Algumas pessoas Não entenderam A respeito De uma avaliação Feita Da crise da saúde Pelo Rafael Camargo Vereador da Câmara Municipal Num discurso E pelo Silvio Félix Prefeito Caçado Atentem Silvio Félix Prefeito Caçado Eu não coloco Silvio Félix Como ex-prefeito Eu coloco Silvio Félix Como prefeito caçado Ambos Fizeram análises Basicamente da mesma coisa E eu concordei Com a análise Que ambos fizeram Rafael Camargo Não é meu amigo Não é alguém Por quem eu tenho A simpatia Eu não posso Negar que o Rafael Camargo Tem qualidades Como político Até porque Tem DNA de político E qualidades como médico Também tem DNA de médico E é um político Penso eu Com um futuro Longo pela frente Na vida pública Eu acho que o Rafael Vai fazer carreira Mas por exemplo Eu fui crítico Quando o nome do Rafael Foi sugerido Para a Secretaria da Saúde Não acho Que é o melhor nome Aliás nem acho Que é um bom nome Para a Secretaria da Saúde Mas ele fez Uma observação No seu discurso Na Câmara Municipal Com a qual eu concordei Mesmo não morrendo De amores por ele E nem ele por mim E além disso Aliás eu critiquei Muito o Rafael Pela confusão Que ele criou Com a história Da CPI da Saúde Que da Saúde Não tinha nada Era a CPI da Santa Casa E era por motivação pessoal E o político Não pode usar o poder Para resolver questões pessoais Mas de todo modo Voltando ao discurso Que ele fez Eu concordei Com o que ele disse E o texto Do Silvio Félix Eu também concordei Com o que escreveu O Silvio Félix Que nada mais é Do que nós temos falado Aqui todos os dias O Mário Botion Vira prefeito E uma das primeiras coisas Que ele faz É montar o seu secretariado 40, 50% Do secretariado Do Mário Botion É de gente ligada Ao Silvio Félix E o Silvio Félix Diz isso E é verdade Só faltou o Montesano Tem Rodrigo Oliveira Tem Cabo Chiquinho Tem o Peninha Das compras Que o Paulo Radice Tinha dispensado O Mário foi lá E pegou de volta Até o motorista Do Mário Botion É o motorista Do Silvio Félix E o secretário Da saúde Do Mário Botion Mário Botion Que tem o vice-prefeito Médico Era o secretário Da saúde Do Silvio Félix Eu não quero Me expressar Para explicar Qualquer coisa As pessoas Que entenderam O que eu disse No campo Da análise política Eu concordo Com o que disse O Rafael E concordo Com o que disse O Silvio Félix E ponto Não quer dizer Que eu Seja um entusiasta Do Rafael Camargo E nem quer dizer Que eu acho Que o Silvio Félix Deve voltar ao poder Pelo contrário Teve um cidadão Lá que disse Que eu não tinha memória Quem não tem memória É o cidadão A história Não se reescreve A minha participação Enquanto Homem da imprensa No processo De cassação Do Silvio Félix Ninguém vai apagar E eu acho De fato acho Que o Silvio Félix Não deve voltar A vida pública Acho que não deve Voltar a vida pública É a minha opinião Por quê? Por tudo O que se passou Com ele Por tudo que aconteceu Na cidade Agora Isso não me impede De dizer Que o Silvio Félix É dos últimos políticos Não estou analisando Questões morais Dos últimos políticos Que governaram a cidade O melhor Há uma grande diferença Entre gostar Defender Apoiar E fazer uma análise Crítica e fria Da situação Eu não defendo A volta do Silvio Félix Pelo contrário Silvio Félix Não tem de voltar A vida pública Não tem de ser Prefeito de Limeira Novamente A chance dele Já passou Mas Eu preciso reconhecer Que enquanto Político O Silvio Félix Põe no bolso Paulo Radich Põe no bolso Mário Botion Põe no bolso Enquanto político Enquanto prefeito Quando foi caçado Caçado com justa razão Caçado com justa razão E essa é uma coisa Eu não sou igual A quem defende o Lula Que diz que não há provas Contra o Lula Que diz que o Lula Não é dono do apartamento Não E não defendo também O Silvio Félix Agora Em termos de popularidade O Lula condenado A prisão Lidera pesquisas Para a presidência da república Isso é um fato E o Silvio Félix Quando foi caçado Tinha 81% De popularidade em Limeira Então a cada 10 limerenses 8 aprovavam O governo do Silvio Félix Eu estou Me referindo a fatos Só a fatos Aí não tem juízo de valor Aí eu não estou analisando O caráter de cada um Moralidade Aspectos morais Não, não estou Político Friamente Político por político Quem é melhor Mário Botion Não o Silvio Félix Mas o Silvio Dá de lavada Aí se a gente for analisar Moral E caráter E princípios E outras coisas Aí é outra coisa Mas político Por político Só não vê quem não quer Só não vê quem não quer Né E quando você afirma Como eu afirmo Que o governo do Mário Botion Vai muito mal É porque vai muito mal E o dia que o Mário Botion Fizer um governo Muito bom A gente virar o microfone E dirá Mário Botion está fazendo Um ótimo governo Aliás, tomara que ele consiga fazer Não acredito que vai conseguir Mas tomara que consiga ser Um ótimo prefeito Por enquanto ele é um péssimo prefeito Tomara que ele vire esse jogo Torço por ele Não por ele Porque ele não é Do tipo de pessoa Que mereça Nenhuma afeição minha Nenhum respeito E nenhum carinho Mais pela cidade Afinal de contas Ele é a autoridade máxima Do município Então se ele for bem Indiretamente as coisas Ficam boas para mim também Ficam boas para o Ivan Ou diretamente as coisas Ficam boas para mim Boas para o Ivan Boas para quem está Nos ouvindo e vendo Ocorre que ele vai muito mal Dá tempo de reverter Dá tempo de reverter Mas nós analisamos o presente E quando eu publico um texto Falando do Rafael Camargo E do Silvio Félix É totalmente sem paixões É totalmente frio o texto Eles acertaram no que disseram E não mentiram Quando disseram O Silvio Quando o Silvio Refere-se ao secretariado Do Mário Botion Até o motorista do Mário Botion Era do Silvio Félix E o Rafael Camargo Quando diz que Limeira tem um prefeito Vice-prefeito médico E não tem secretário da saúde Ele tem razão Tem mais gente Querendo participar Ivan Eu me alonguei aqui Porque faz muito tempo Que eu não falo Então me desculpe Tem mais gente na linha Alô, boa tarde Alô, boa tarde Ivan Boa tarde Como é que é o seu nome? Eliana Ivan Eliana Oi Eliana, pode falar Oi É o seguinte Limeira realmente Está sem prefeito nenhum Não tem Não está fazendo coisa Nenhuma Para começar O Caio foi lá Na Santa Casa Visitar lá Porque o ano passado Eu fiquei muito Muito doente Tinha semana Que eu ia Três vezes na semana Na Santa Casa Muito mal Inchada Aí os médicos Que me atendiam Davam remédios Que era uma infecção Muito brava Aí foi Até o final Deus iluminou Um abençoado lá Ele falou Mas isso aqui Não é infecção Nenhuma Você para Com esses medicamentos Era simplesmente Eu tinha parado De tomar o remédio A tireoide Eu fiquei inchada Eu não conseguia Nem andar Eu não conseguia conversar O que é esse médico Que está tendo lá Afinal E a pessoa O estado que eu estava Chegava a ficar esperando Quatro horas Quatro horas e meia Para ser atendida Foi o médico Da Santa Casa Que identificou o problema Todas as vezes Que eu ia lá Eu falava Que era infecção Eu fui tomando Antibiótico Trinta dias Sem parar Lá na Santa Casa Lá na Santa Casa Mas aí O médico de lá Mesmo Foi quem descobriu O problema Foi um dos últimos Né Porque às vezes Eu ia três vezes Na semana lá Porque eu não conseguia Nem respirar Eu passei Por uma situação Muito crítica E aqui com multas De gente Cada situação Alguém tem que estar Indo lá Acompanhar Filmar tudo O que acontece Naquele lugar E que prefeito Que a gente está tendo Aqui em Mineira Remédio Para tudo Não está tendo Um fofinho Já sai três meses Que eu preciso Remédio para a circulação Que eu dependo Do posto Nunca acha Que eu não tenho Condições de contar Tá certo Obrigado pela sua ligação Obrigada Ivan Um abraço Um bom dia Para você Tchau Caio Se a gente ficar Aqui com o telefone Aberto Para as reclamações Na área da saúde Desse tipo Assim De um atendimento Que não foi Condizente com a necessidade De falta de medicamento Nós vamos ficar O dia inteiro Com esse problema Porque realmente O quadro está sério O quadro está grave O mais sério De tudo É o comportamento Repito Do governo Quando a gente Entra em contato Com o governo E diz Olha Está acontecendo Um problema A população Está reclamando De uma situação Que é uma situação Complicada Porque nós estamos Falando da área Da saúde Que é a mais sensível De qualquer situação Humana E o governo Simples Mas o Caio O que eu lamento Profundamente Nessa hora É o fato De que sequer Resposta Dão Porque se dão Uma resposta Se não responderem As demandas Que nós apresentamos Mas ao menos Atender a reclamação Não precisam Responder para a gente Mas atendam As pessoas Que necessitam Não é isso Não é responder Para a gente É responder Para a população De Limeira Se alguém vier Da prefeitura Para falar conosco A respeito Da situação Que essa situação Que está sendo relatada Pelos nossos ouvintes Se alguém vier Dar uma explicação Aqui não é para mim Não é para você É para a população De Limeira É isso que eu acho lamentável O comportamento Do governo Nesse aspecto Poxa Realmente Encare a situação Olha Temos um problema Temos um problema Estamos fazendo isso Estamos fazendo aquilo Estamos envidando esforços Nessa área Estamos fazendo assim Estamos fazendo assado Em breve Pretendemos resolver o problema Quer dizer Dá uma satisfação Para a população Publicamente Eles podem Não há problema nenhum Olha Não muda absolutamente nada Na nossa rotina Eles podem fazer de conta Que nós não existimos Muito embora Internamente Fiquem muito incomodados Com a gente Mas Isso já não é problema meu Esse incômodo Já não é problema meu Façam bem feito E serão elogiados Cumpram As obrigações de vocês E serão elogiados Enquanto forem mal Como estão indo Serão criticados Serão cobrados Agora Ainda que não nos respondam Ivan Que pelo menos Atendam as demandas populares Pelo menos Vejam o caso Dessas duas senhoras Que acabaram de participar Porque aí Nós conseguimos Prestar serviço Né Agora Que nós não estamos Na lista dos amigos E dos queridinhos Do prefeito E da turma dele Evidente que não estamos Mas eu não quero Estar na lista Dos queridinhos Do prefeito Eu quero estar Na sua lista De queridinhos Ou de queridões De queridões Muito bem O Ivo Eu quase caí da cadeira Quando eu vi a sua nomeação Para o Ministério da Segurança Pública Por favor Coloca a foto Eu Do nosso novo ministro Da Segurança Pública Ivo Schutzer Tá de brinquedo Eu fiquei muito chateado Eu vi na televisão Ontem à noite Volta Volta a imagem Olha só Do novo ministro Da Segurança Pública Eu fiquei Eu fiquei bastante chateado Imaginando perdê-lo Ivan Você vai para o Ministério Agora da Você chama o presidente De treme Você vai agora Para o Ministério Do presidente treme Mas não era para diminuir O número de ministérios Está aumentando Em vez de diminuir Agora foi criado Agora foi criado o Ministério Da Segurança Pública Mas que beleza Não Em vez de diminuir Aumenta Mudado o comando Da Polícia Federal E aí o Ivan Schutzer O Ivan Schutzer É o novo ministro Da Segurança Pública Do governo Michel Temer Esquerda Vou ver Até amanhã Ivan Um abraço Até amanhã A todos Boa tarde Educadora É nessa